Pronta para a Operação Tocha Na época, a maior invasão anfíbia da história Operação Tocha Tocha foi de fato um ensaio muito importante para o dia D Foi uma enorme operação Em termos de logística, extremamente complexa Tocha foi um monumental desafio para os Estados Unidos Porque não tínhamos vencido a Batalha do Atlântico ainda Tínhamos que escoltar tropas, munição, suprimentos dos Estados Unidos Direto para o norte da África Escoltar tropas da Grã-Bretanha até o norte da África Através de águas patrulhadas por submarinos alemães E depois, desembarcá-los em litoral hostil 8 de novembro de 1942 73 mil tropas aliadas são despejadas nas praias E imediatamente os problemas começam O que vimos no desembarque no norte da África É um estudo de tudo o que poderia dar errado num desembarque anfíbio Virtualmente, tudo o que podia dar errado, deu errado Você não saía pela frente da lancha de desembarque direto na praia Não, você tinha que saltar pelos lados Isso é claro, não é o modo mais eficaz de desembarcar É o mais perigoso, é o mais lento Várias de nossas lanchas ficaram presas nos bancos de areia Quando conseguiam retirá-las, o equipamento eletrônico queimava Felizmente, estavam combatendo a França de Wischke e lutas sem entusiasmo E se estivessem atacando os alemães em 1944 Os japoneses em 1944 A experiência teria sido, como posso dizer, bem pior Quando as tropas da França de Wischke, leais a Hitler, capitulam As forças americanas rumam para a Tunísia E para seu primeiro confronto com a máquina de guerra alemã com força total Estavam de fato abençoadamente ignorantes das realidades da guerra moderna Ou seja, eles tinham caminhões, tinham lá seus tanques, eles tinham seus rifles Tinham sua complicada cadeia de comando Do alto até o miolo, divisão, brigada, regimento, batalhão Achavam que iriam se dar bem As forças americanas enfrentam Rommel, nos arredores da cidade de Fayt Realizando um avanço inicial, seguem recuando às divisões Panzer Do espaço, a tática de mestre de Rommel é revelada Os Panzers são só chamarizes, atraindo as forças americanas para uma armadilha Eles viram presas das técnicas de duplo envolvimento dos alemães Que tem armas realmente boas, como o antitanque alemão 88 O canhão de 88 milímetros era literalmente o antitanque de maior calibre do mundo Além de ter alcance bem maior, ele tinha uma incrível taxa de letalidade Era uma arma letal Essa coisa era diabólica Em muitos casos, os americanos ou se renderam ou largaram suas armas e correram O desempenho americano, para ser bem caridoso, foi bem sofrível As forças americanas são empurradas de volta para o Passo de Kessering Onde, sob constante ataque, as unidades não testadas ficaram em pedaços Levantar forças armadas de 16 milhões de pessoas com pressa Significa que no início do conflito armado Você vai ter tropas na linha de frente carecendo de experiência de batalha Eisenhower se torna o supremo comandante aliado Antes da segunda guerra mundial Antes da campanha do norte da África Ele nunca tinha ouvido o som de um só tiro dado com ódio Ele não tinha nenhuma experiência real em combate Um posterior desastre é evitado Quando reforços do primeiro exército britânico chegam E com o marechal de campo Montgomery se aproximando do leste Rommel recua Frank Gervaisi é testemunha do resultado Nós chegamos ao Passo de Kessering e não havia patrulhas ali Ainda dava para sentir o cheiro da carne queimada nos tanques em chamas Seres humanos, sabe, foi um horror Levamos a maior coça Não esqueça, porém, que estávamos lutando contra o melhor da Alemanha, Rommel Nós tínhamos o equipamento, mas não tínhamos a experiência A América sofre 6.500 baixas Sua primeira batalha em terra na Segunda Guerra Mundial é um desastre Kessering foi uma tremenda derrota para os Estados Unidos, sabe Não tem nem como dourar essa pílula Por outro lado, foi a melhor coisa que aconteceu ao exército Melhor levar um pé no traseiro ali do que apanhar na Normandia Algumas mudanças foram feitas nas abordagens em como iríamos operar Mas havia também algumas mudanças-chave na liderança Tinha Eisenhower mostrando a que veio Tinha George Patton E as lições aprendidas no norte da África seriam aplicadas no restante da Segunda Guerra Mundial Equipe da Segunda Guerra Mundial